Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao canal Letras Pretas. Eu espero que vocês estejam acompanhando as publicações e que elas estejam sendo importantes para suscitar reflexões e para sua prática em sala de aula. Hoje eu trouxe para apresentar para vocês uma autora chamada Elisandra de Souza. A Elisandra é formada em jornalismo, ela iniciou publicando nos cadernos negros e também ela tem obras publicadas em algumas antologias. Ela criou o coletivo Mijiba, juntamente com outras mulheres negras, para dar visibilidade à cultura negra. A Elisandra faz parte do Sarau das Pretas. Uma das outras escritoras que eu trouxe para apresentar para vocês, a Débora Garcia, é parceira dela nesse sarau. Elas apresentam aqui na cidade de São Paulo e em outros locais também. Ela tem uma atuação muito forte na zona sul de São Paulo e ela trabalha também com escrita criativa, ela oferece oficinas. E eu trouxe para apresentar a Elisandra para vocês, porque ela tem uma obra riquíssima e que traz um debate que é muito importante para ser feito na sala de aula. Ela é autora da obra Águas da Cabaça, que é uma obra de poesia. A obra que eu trouxe para apresentar hoje é uma obra que ela fez em autoria com o poeta Akinz Quintet. É essa daqui, Punga. Ela tem duas partes. Hoje eu vou apresentar para vocês essa primeira parte, que é da Elisandra de Souza. Essa outra parte da obra é do Akinz Quintet. Então, é um livro muito bonito, tem poesias maravilhosas e a ilustração também. Essa capa, que corresponde à publicação da Elisandra de Souza, eu gostei muito porque ela me lembra o coletivo dela, a Mijiba, que diz respeito a mulheres guerreiras. E aqui nós vemos isso. Então, mulheres fortes, rainhas, guerreiras, que lutam contra os sistemas de opressão. Eu trouxe para apresentar para vocês alguns poemas que eu gostei muito. O primeiro que eu trouxe para ler para vocês está na página 19. O título é Sou seu HIV. Divirta-se No seu momento de distração, Transcedência, Gozo e alucinação. Sutilmente penetro na sua fortaleza. Injeto meu vírus. Ai, que beleza. Demora um tempo para ser percebida. Quando perceber, já estou acabando com a sua vida. Vou acabando com sua imunidade. Como corda, vou amarrando seus braços, Te deixando sem mobilidade. Seus glóbulos vou matando sem piedade. Sou poeta destruidora de alienação. Saudando minha ancestralidade. Combatente, militante contra a padronização. Que diz que só a loira é bonita, E que o feio está em mim. Enganou-se, pois sou descendente de zumbi. Resistente que nem Anastácia, Liderança feito Dandara. Posso organizar um esquadrão De talentos marginalizados, Assim como Luís Amain. Na revolta dos malês, Linha de frente. Posso me incorporar como marinheiro, Dominando as náuticas. João Cândido Guerreiro. Ainda continuamos nos porões. Lixo, esgoto, escravidão e cinzala São heranças que nos foram deixadas. Iguais a mim, existem vários na missão. Organizando-se, se armando de informação. Para vocês, somos algo negativo, Como o vírus do HIV no organismo. Cada dia a mais, Vamos nos fortificando e proliferando. Somos veneno e não temos antídoto. E espalharemos a destruição. Destruiremos essa herança escravocrata, Estrutura capitalista, Racista, Exploradora, Deturpada. Ah, se achar que acabou, Se prepare, Pois agora irá ouvir O que nos tem fortificado. Foi o sequestro que me trouxe A esse continente. A condição desumana Que fui transportada junto aos dejetos. Os estupros como se fosse um animal. Os ferrões no meu corpo, Simbolizando que agora eu era seu objeto, Seu brinquedo vivo de certo. Sou nascida de sangue, Suor e lágrimas. Acuada, Desprotegida como rato, Na frente de um gato. Minha religião foi amaldiçoada, E a sua dizia que eu não tinha alma. Dominaram minha língua, E impuseram a de vocês, Como se a minha nada representasse. Meus seios cheios de leite, Por seus filhos eram sugados, Enquanto os meus bebês, Morriam de fome e maus tratos. E assim fui nutrida com a ajuda dos orixás. Resisti até aqui no século XXI, Sendo que na minha causa, Falta pão. Na infância, Faltaram meus brinquedos para a diversão. Fui crescendo alimentada pelo descaso, Pela fome, Pela negação de oportunidades, Sem políticas públicas, Sem escola, Sem faculdade. Hoje quero reparação, Mesmo que não apague as chicotadas, Quero vida decente para a futura geração. Sei que vocês continuam se achando superiores, Mas não se esqueça, Que sou seu HIV, Estou entrando devagarzinho, E levarei aos poucos, Tudo que nos foi roubado. Gente, esse poema é lindo, E olha a ilustração dele, Que maravilhosa. Então é uma mulher com a criança, E ela se soltou dessas correntes. E esse livro que ela carrega tem o título A nova história preta do Brasil. Então esse poema, gente, Eu acho riquíssimo. A gente pode trabalhar várias aulas, Porque ele traz várias temáticas importantes. Então, A revolta dos malês, A questão, Os negros foram escravizados, Mas eles resistiram. Ela cita referências a Luísa Maim, Que foi muito importante, Para a revolta dos malês na Bahia. A revolta dos malês, Tinha por objetivo tomar a cidade de Salvador. Mali significa muçulmano. E é interessante, Para contextualizar um pouco também, Porque os africanos, Que vieram escravizados para cá, Eles eram de diferentes povos, De diferentes etnias. Muitos eram da religião muçulmana. E eles se organizaram na Bahia, Para lutar contra a escravidão. E um papel muito importante, Foi ocupado pela Luísa Maim, Que é a mãe de um grande poeta, Que é o Luís Gama. Então, Além dessa questão, Ela fala sobre o papel da poesia dela. Então, É lutar contra a alienação, Lutar contra a opressão. E essa metáfora que ela traz do HIV, Eu acho muito interessante, Porque o HIV, É um vírus, Que ataca as nossas funções imunológicas. Então, Essa nova geração, O estudo, A poesia, As palavras, Elas podem servir para nos libertar. E um instrumento de luta, Até hoje, Se percebe muito isso, É a palavra. E por quê? Porque, por meio das palavras, Nós questionamos o machismo, O racismo, A homofobia, O preconceito de classe, O preconceito de gênero. E ela mostra, Mesmo que não se possa apagar o passado, Nós podemos escrever novas linhas para o futuro, Fazer a reparação. Isso é uma questão importante para discutir políticas públicas, Por exemplo, As cotas, Trazer essa discussão para a sala de aula. No ensino médio, por exemplo, Eu lembro que eu trabalhei com o segundo ano, No livro didático, Tinha um texto falando sobre as cotas, E eu trouxe outros pontos de vista. Isso surgiu também na questão da discussão sobre a maioridade penal. Então, Se nós formos verificar, Os jovens que são presos, A sua grande maioria são jovens, De classe média baixa, São jovens negros, Que tem um histórico, De banalização das suas vidas, Um histórico de marginalização das suas vidas. E esse poema é muito rico, Porque ele mostra isso, Como a luta é construída, Como a articulação é construída, Para lidar contra esses sistemas de opressão, Que até hoje, Tentam aprisionar, A população negra, A população periférica, As mulheres negras, Os homens negros, Os jovens negros. Ela fala sobre a questão da língua, Então, Hoje nós falamos a língua portuguesa, Por quê? É uma questão que eu gosto muito de discutir com os alunos também, Por que nós falamos a língua portuguesa? Porque foi uma língua que nos foi imposta, Mas nós podemos usar essa língua para enegrecer a nossa história, Como esse livro que essa mulher carrega. Então, Vamos construir uma nova história, Uma história preta do Brasil, Porque a nossa história começa nos livros didáticos com a chegada dos portugueses, Mas nós temos uma história anterior, Uma história relativa à população indígena, Que é uma história que também segue marginalizada, E uma história que, nossa, que é embranquecida. Então, esse poema é muito rico, Ele suscita discussões muito interessantes. Um outro poema que eu trouxe para apresentar para vocês, Que eu gostei muito, Se chama Madrugada. Sozinha desço da lotação, Respiração palpitante, Pernas velozes, A rua vazia e deserta, Ofegante, Até o vento me assusta, Tropeço nas próprias pernas, Perco a linha do horizonte, Na imensidão do caminho, Minha casa nem vejo de tão distante, A cada passo que dou, Rezo, Pai Nosso, Que estás no céu, Embaralho com a Ave Maria, E junto com o creio em Deus Pai, Eu apelo para o anjo que me guarda, Desespero me olhando a lua, Valei, meu seu Jorge, Passaram correndo na mente, Há cenas de violência, Eu tento expulsá-las, Penso no meu dia, Meu cachorro late, Enfim, Tremendo, Abro o portão, Cheguei em casa, Venci mais uma missão, E a ilustração dele é essa daqui, Olha, Uma mulher, Chegando em casa, E gente, Eu me identifiquei muito com esse poema, Porque eu nasci na periferia de São Paulo, No Capão Redondo, E na época que eu fazia faculdade, Que eu saía para trabalhar muito cedo, Eu sempre tinha medo, Então o medo faz parte da nossa vida, Principalmente das mulheres moradoras de periferia, E acredito que é um tema muito interessante Para levar para a sala de aula, E eu lembro que, Do período que trabalhei com o ensino médio à noite, Muitas alunas, Ao voltar para casa, Eram assaltadas, Então falar desse medo que nos acompanha, Da questão da violência de gênero, Então quando nós somos mulheres, Nós sentimos medo, sim, Porque nós temos medo não só do assalto, Nós temos medo do estupro, E ela traz essa questão, Que eu acho que é muito importante para discutir em sala de aula, Podemos nos organizar para lutar, Como nós podemos enfrentar essa violência, Esse medo, Que faz parte do nosso dia a dia, São dois poemas que eu selecionei, Apenas ele tem outros poemas, Que falam de questões como amor, De relacionamento, Mas esses dois poemas eu achei muito interessantes, Para a gente trabalhar em sala de aula, E eu recomendo muito a leitura do livro, No vídeo da semana que vem, Eu vou trabalhar com os poemas, Do Aquins Quintet, É isso pessoal, Eu espero que vocês tenham gostado, Dessa indicação, Das poesias que eu li, Obrigada pela companhia de vocês, E até a próxima.